E aí Guilherme, como é que foi na estrada? Bom demais, e aí, e a cachorra nova? Oxi, nossa senhora! Dá pra carregar com um leão. Você tá, a doida é maior que você, velho. Dá pra carregar um leão, se você quiser esconder eu a dia que der. No dia que der, pra brigar com você e pôr você pra fora, pode ir pra dormir, cachorra. Moço, vai caber o aí dentro mesmo. Tem que ser pôr acampar pra levar, moço. Moço, você deitar o banco? Bora tirar aqui que eu esqueci de deixar uma caixa. Ué, deixa a caixa. Cê tá doida, velho. A número, isso aqui, ué, tá... Não vai não, ué. Cê tá doida aí, bebê. Ih, senhora, gente. Chegou! Ô, menino, a bicha é exagerada mesmo. Ué, essa caixa dá pra pôr. Dá pra colocar três? Outro cachorro, Chico? Essa aqui, você passou pra passar por um lado. Não segura do lado lá. Moço, eu vou te matar. Vou te matar. Você quer vir lá no cachorro pra passear e acampadinha? Moço, eu vou te matar, moço. Morde! Além do outro que tá com isso. Morde! É desmontado, né? Morde! Morde! É desmontado, né? Morde! Grande, Morde! Oita, Nova! Cê tá doida, moçagem que a caixa é menor! Morde! Colocaram uma caixa dentro da outra caixa Daqui a pouco Chico queria uma caixa para os cachorros Tem rodinha lá para você ver Olha o tamanho Cadê o Chico? O caixa é grande com força Essa caixa aqui cabe até Gabriela dentro Entra lá dentro e vê se cabe você Eu falo que cabe você aí dentro Cabocê e daí no cachorrinho aí dentro Entra lá para ver se cabe você Ô menino, o tamanho? Você está doido Você está doido Não estava aí Você é doido menino Essa daí cabe quantos cachorros aí dentro? Os três Corretada Sai daqui É não, é filho dessa cachorra aqui Pessoal, essa aí é a caixa Que a gente ganhou na Agroavis Barão, calma aí Barão Depois você conversa Essa aqui é a caixa que a gente ganhou na Agroavis Olha o tamanho dessa caixa, gente Roubou uma criança dentro e ainda um cachorro Ela é quase do tamanho da caixa d'água Olha lá Olha ela do lado da caixa d'água o tamanho Foi Olha o tamanho Cê tá doido menino É grande Vem cá você não pode mamar não Ela não pode mamar na cachorrinha agora não Ela tá doidinha por causa do filhote Calma aí, nega É, eu vou dar uma limpada aqui primeiro Pra colocar ela Só que a cachorrinha tá querendo vir pra cá Calma Barão Calma Barão Deixa eu colocar aqui dentro por enquanto Fica aí por enquanto Vamos ver aqui como é que eu faço pra fechar Ela trava aqui Ela trava aqui Trava aqui Trava aqui em cima também Esse aqui é o remédio dela né Tá tudo aí Eu comprei o estacionamento Eu trouxe pra você Ah assim? Se quiser eu posso tá Prestar conta Já tá tudo ali Já tá tudo lá dentro Pois é mesmo Eles mandou Isso aqui eu paguei com meu bolso O que é isso aqui? É o estacionamento Estacionamento pagou Que demorou Quanto que foi aqui? Fazer filmagem Dez conto? Oito reais? Tá aqui dez Olha lá Paga O que eu dei? Voltou dois Ah tá Então você Qual foi a reação do cachorrinho aí? Aí você inclui Olha lá Ficou um tepia mais Foi mais oito conto Essa é da rua Pra atropelar né O pessoal mandou mensagem pra mim Mandou o vídeo Aí eu vou limpar ali Pra colocar Ficou O peitinho dela tá murcho Essa mais da leite É Mais o tamanho da barriga Eita maninha Aí eu vou dar uma limpada ali Primeiro pra colocar ela lá E também o cachorrinho Tem uma menina ali Querendo adotar Aí eu já vou embora É tomara que Adote Que aí não Não vai soar Você? Na barriga? Por causa do peso? Falou com Deus? Com Deus Depois você volta Nós gravar mais Deu uma dor na barriga? Tipo um dor Ixi Nossa Calma Leãozinho Então beleza Então eu vou estar adiantando aqui Aí você manda lá no WhatsApp Lá que eu tinha Do Pix Deus abençoe Viu? Agora vou limpar aqui Que eu tenho que colocar ela ali dentro Mô! Os abacaxi é grande É maior que a caixa d'água Você tá Você tá doido Mas ela tá querendo mexer Essa Você tá doido A bicha é grande Achei que era menor Aí cabe Duas Dois pastolemão Três cachorros aí dentro Castral Dá pra levar pra castrar Só leva uma E vai pôr umas três dentro Porque as caixas Ocupam muito espaço E uma só Já põe dentro Os quatro cachorros Desse dentro Dá, dá, dá A cachorra Chegou a sumir Amém com Deus Viu? Beleza? Manda lá Manda tu lá Que eu já te mando Chegou Graças a Deus Chegou É Mil seiscentos Sessenta e sete Parece Era dois mil Mas o valor lá Deu mil seiscentos Quarenta e sete Parece Foi vinte reais Mas ainda tem o desconto Ainda tem o transporte Também Transporte Estacionamento Vai chegar Vai dar certo Aí pelo que Aí pessoal Tá vendo aí Tá falando em relação O transporte Como ele fez Não bateu lá Aí o restante É o transporte É o combustível Bater a meta Bater a meta Tem que bater a meta Porque tem o transporte É Daqui lá não é brinquedão Você calculou mais ou menos O valor Como é que pode Já tem uma certa noção Né Guilherme Então Guilherme É isso aí É com Deus Viu Agora eu vou agilizar Ali que eu tenho que dar o remédio A cachorra Falou Tchau Tchau Gente do céu A caixa é grande Margem Aquela caixa Vai caber aí Ou lá dentro Olha Calma O cachorrinho tá latindo É porque ela tá Querendo mamar na cachorra E não pode mamar Gente Essa caixa Não Isso aqui cabe um fio Tranquilo aqui dentro É que vocês não estão tendo noção A caixa É do tamanho da caixa d'água Então como uma caixa Uma caixa dessa no bagageiro Tipo o bagageiro de Guilherme Dá pra pôr dentro Um cachorro pequeno Tipo essa daqui por exemplo Que graças a Deus Como vocês viram mesmo no outro vídeo A veterinária explicando Graças a Deus Não quebrou nada O ultrassom dela Deu de boa também E agora tem que tomar os remédios E fazer a fisioterapia Pra poder voltar a andar Com fé e Deus Vai dar certo Ou então infelizmente É a secola De alguma doença Entendeu Mas Vamos pegar com Deus aí Pra dar certo E aqui dentro da caixa Que o pessoal da Agroavis Patrocinou pra gente Dá preferência pra Agroavis Em relação às compras E quem quer uma caixona Dessa desse tamanho Grandona Procura e não acha Essa daqui sim cabe Quem tem fila por exemplo Olha o tamanho da caixa Gente É que não tá tendo noção A bicha é muito grande Né Então Essa caixa aqui É pra gente levar cachorro Mesmo pra montar Pra castrar e tal Uma caixa Acho que ele cabe um sim Cachorro Né Um sim Ou seja Se ele for levar Cada um em uma caixa Transporte Infelizmente É Pode acontecer De não caber Porque a caixa Ocupa muito espaço Né E dessa forma Uma caixa só Já cabe um tanto Olha que maravilha Né Então vai Economizar Muito espaço Mesmo que ela é grande Né Ainda vai economizar Bastante espaço Aí ela Trava aqui Jogando lá pra dentro E trava Só que eu tô empurrando Aqui ela tem rodinha Gente A caixa tem rodinha Dá pra vocês Olha lá Tem até rodinha Cara Olha só Olha isso E top Cara E a moça aqui Bora tá cuidando dela Aí Pra ela ficar 100% Né Com fé em Deus Vai melhorar A barriga dela Tá bem inchada Né Por causa que Infelizmente Ficou muito tempo Segurando Fez Urina E tudo Né E A gente não sabe Se antes dela ser atropelada Se ela tava com alguma deficiência Né A gente não sabe Porque possivelmente Ela pode ter tido Alguma sequela De alguma doença E ainda foi atropelada Né E graças a Deus A gente já pagou a clínica Agora só tá faltando O taxista Mas vai dar certo E a cachorrinha Por isso que eu vi Que eu peguei A levantei Ela não sentiu dor Né Porque graças a Deus Não quebrou nada Não perfurou nada Né Agora vamos cuidando dela aí Pra ela Ficar 100% Pelo visto Vou ter que dar um jeito Pra fazer um carrinho Daquilo com PVC Pra poder fazer fisioterapia Pra poder fazer fisioterapia nela Entendeu Pra poder fazer fisioterapia nela Então gente Mais uma vez O site da Agroaves Tá aqui Acesse o site O telefone Tá aí também Quem quiser comprar Quem quiser comprar alguma coisa Entre em contato com eles Que eles patrocinou pra gente Aquela caixa ali Gente Aquela caixa não é barata Né Então parabéns aí O pessoal da Agroaves Porque Uma caixa Eu achei que era menor Falar que seja a verdade Nós até olhou na internet ali Em relação A questão da caixa Né Eu olhei ali Em relação A questão da caixa E Eu até pensei o seguinte Tem que ser A 5 Né Porque a 5 Ela Ela É o tamanho dela Era bacana Entendeu Aí a gente pegou A 5 Pelo visto Aquela é 5 Mas a bicha Veio grande mais A bicha Veio que você tá É doido Menina Aquela lá É top Com força Né Aquela lá Falar que seja a verdade Porque aquela lá É É show de bola Então mais uma vez Muito obrigado mesmo De coração aí O pessoal da Agroaves Né Que tem a patrocinada Aí pra gente Aquela caixa E o cachorrinho Tava latindo Ó Churum engano Querendo a mãe Mas não pode mamar não Porque ela tomou os remédios E tudo Né E tá no processo Não pode amamentar não E ele já comeu Aí eu vou dar uma limpada Ali rapidão Olhar aqui no celular Ver se a menina respondeu Pra ver se ela vai Adotar o filhote E tomara que dê certo Beleza? Vamos pegar com Deus aí Pra dar certo Tchau 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 Amém. 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 mesmo uma elíquia e acabou infelizmente tendo problema aí para poder andar e ainda foi atropelada. Aí dificultou ainda mais. Então no caso dela, todos os dias vou ter que pegar esse mesmo pano aí, colocar debaixo dela e levantar ela para induzir ela a andar, também defecar, também urinar. E entrar com os medicamentos para ela ir se recuperando. Entendeu? Então o filhotinho, a filhotinha no caso, não pode mamar, porque ela está tomando os medicamentos, não pode mamar. E a gente vai ter que ver alguém para poder adotar. Tem uma moça que entrou em contato comigo querendo adotar, só que eu mandei mensagem para ela e ainda não respondeu. Bora ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. E mais uma vez muito obrigado a todos vocês que ajudaram na campanha, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Muito obrigado também, pessoal da Aguas, por ter disponibilizado aquela caixa que eu achei que era do tamanho da outra. Porque da outra vez que veio, veio as caixas e veio pequeno. E a caixa que a gente tem aqui, ela cabe no bagageiro e cabe no hotline dentro, por exemplo. Cabe no pitbull, por exemplo. Essa daí, caramba, ela cabe uma criança dentro. Ali dentro também ela cabe um fila brasileiro ali dentro. Uma caixa gigante, velho. Para falar a verdade, pessoalmente eu nunca vi uma caixa daquele tamanho de pé. Nunca vi. O bom daquela caixa, que se for fazer uma campanha para levar gato, por exemplo, para a mão escolar, para ser castrado. Caramba, bicho. Numa caixa daquela, cabe muito gato. Cabe muito gato. E cachorro também ali dentro ali. De cara, dependendo do cachorro, dá para pôr 3, 4 lá dentro. Dá para pôr 3, 4 cachorros lá dentro. De boa, de boa. Porque a caixa de transporte menor, quando a gente coloca no carro, a própria estrutura ocupa muito espaço. No caso, lá não. Vai mais tranquilo. Então, a caixa é gigante, gente. Gigante. Gigante. Vou falar que isso é a verdade. No meu carro não cabe. A caixa não cabe. Cabe não. Só cabe no carro de Guilherme. Só. Ela é muito grande. Pô, gente, ela é grande aqui demais. Mas, qualquer coisa, qualquer coisa eu falava com as pessoas, não tem uma caixa um pouco menor do que essa, né? Só acha que essa caixa é grande demais. Tá vendo uma caixa d'água? É muito grande. Essa caixa só pega um fila daqueles braços daqueles grandão e põe dentro, que dá para transportar de boa. Entendeu? É muito gigante a caixa, né? E a questão da cachorrinha, graças a Deus, o problema dela, agora a gente vai ter que fazer fisioterapia. A gente vai ter que fazer o procedimento mais tranquilo com ela, né? Ou se ela tivesse uma doença viral, se ela tivesse, por exemplo, um TVT, se ela tivesse quebrado algum urso, se ela tivesse perfurado algum órgão, aí, menina, ia ser bem complicado. Então, graças a Deus, não teve esses problemas. Passou todo o processo, fez todos os exames, fez ultrassom, raio-x e tudo. E, graças a Deus, ela está, entre aspas, do mal, pior ela está até de boa. Porque, possivelmente, ela poderia estar de uma forma bem mais grave do que a gente pensou, né? Então, agora, vamos tentar fazer essa cachorra andar, né? Eu vou ver qualquer coisa, comprar... Eu tenho que bater o... Gota Fatal aqui dentro. Está juntando mosquito aqui dentro, tá? Juntou até ele em mim aqui, né? É por causa que, com certeza, ela urinou. E ficou o cheiro no pelo. O Gota Fatal é bom que mata esses mosquitinhos, tudo. Isso é muito bom que evita também de ficar chegando até ela. Coloquei a água, ela melhorou bastante. Tem a raçãozinha ali também. E a filhotinha está ali no pano amarelo, né? Então, é isso. Graças a Deus, consegui pagar a clínica. Que Deus abençoe. Agora, vou ter que pagar o taxista, né? Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Que sempre estão juntos, abraçando a casa, né? Sempre estão juntos aí, reconhecendo o trabalho, né? Sempre estão juntos aí com a gente, quando a gente pega um animal para poder cuidar. Aqui na cidade não tem clínica veterinária, aqui não tem local de acolhimento. Se um cachorro for atropelado na rua, muitas vezes ele morre na rua. Pouca gente realmente se manifesta para pegar. Só que o cachorro, ele só é atropelado na rua, se ele estiver na rua. Não é? A cachorra, ela só pega cria se ela não for castrada. Então, o bacana mesmo é o quê? É focar em relação à castração, não deixar na rua. Tudo isso aí faz uma grande diferença futuramente. Inclusive mesmo a quantidade de cachorro doente que tem na rua. A gente não consegue resolver tudo, mas a gente consegue fazer uma diferença. Igual mesmo essa cachorra. A gente não ajudou todos, mas nós ajudamos essa. Para essa, a gente fez muita diferença. Então, tem gente que vê a gente ajudando uma e já compara todos. Como se a gente tivesse a obrigação de tirar todos e cuidar de todos. Todos? Não. Todos têm a obrigação de cuidar na medida do possível. Já pensou se todo mundo conseguisse cuidar de um cachorro? Não ia ter problema. Agora, quando é um, dois, três, para cuidar de vários, aí é difícil. Aí não é fácil, não. Aí é doido. Então, pegar com Deus para as coisas descer, fluir. Quem sabe futuramente a gente não tem uma clínica aqui na cidade, um local de acolhimento. Vamos lutar aí, né? Se Deus quiser, vai. Vai dar certo. A gente já pediu muito durante muito tempo, mas a gente não conseguiu nada. Agora, quem sabe a gente pode ter essa oportunidade. Tomara que dê certo. Vamos pegar com Deus aí. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo, onde a gente vai estar fazendo ela, fazer uma fisioterapia, andar um pouquinho, tomara que dê certo. Porque até então, ela está muito cansada. Ela foi lá com muitos claros, ficou lá, passou por todo o processo, virou a cachorra para lá, para cá, o traçom, esse negócio, tudo. Então, ela está muito cansada. Ela chegou com muita sede, virou muita água, agora está descansando, vai dormir. Enquanto isso, eu vou conversar com a menina para ver se ela vai querer a cachorrinha. Se for adotar, eu levo lá para ela. Eu vou estar guardando o horário aqui para a gente estar dando o remédio para a cachorrinha. Beleza? Gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Mete um like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe para os seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti